Véio, hoje eu vou mostrar a casa de um cara, que eu tenho certeza que não sou eu, mas todo mundo tá em casa, quer saber o que esse cara faz, que é o velho Good Vitor. Vou mostrar a rotina dele, o que esse bichão tá fazendo de estratégia pra preparação, invadir a casa, mostrar a geladeira. Esse bicho deve ter algum segredo pra ser daquele tamanho, né? Com 24 anos, 24 né, Braguinha? 24 anos, meu querido, daquele tamanho ali. Tem que ter algum segredo e eu vou descobrir essa peste hoje pra eu ficar grande também. Quero pensar nele, aqui é padrão Tocantins, né, mãe? Põe aqui é mais homicé, né, homicé, né? Puto, né? Obrigado, né, Braguinha? Chegamos, olha o tamanho do médicozinho ali na porta. Parece um touro, né? Pega. Chegamos, vamos agora invadir. O barraco do Russo. Olha lá, Braguinha, cara. Tá bem? Mano, ele tá ligeiro no português aí. Tá falando bagulho aí. Acho que é falha de energia, não? Não, acho que é limpeza mesmo, gente. Não, isso não vai brincar de sapato. É, Maraquinho. Porque tem muita neve e muita poeira em Tocantins. É verdade. Lava, terra preta, né? Tá aqui, terra vermelha, né? É verdade. É verdade. O que está cozinhando para a gente hoje? Estou muito feliz de receber todo mundo aqui na minha casa. Ele vai preparar uma carne de boi, né? Ele não vai colocar nenhuma gordura, nenhum óleo. Isso é tudo natural. Nos últimos dois meses de preparação, a comida tem que ser mais limpa. Ele tenta, durante o dia, fazer pelo menos quatro tipos diferentes de proteínas. Por exemplo, ele vai fazer dois tipos de peixe, peixe branco e peixe vermelho, uma carne vermelha, de repente um camarão. E você sabe que a gente tem que ser mais limpa? É muito importante, né? A digestibilidade da alimentação. É muito importante, né? A digestibilidade da alimentação. Está aí e comeu bastante fibra. Por exemplo, Bruno, para já, você está com a pique, você está com a pique, você está com a pique em dois meses. Como é que você se alimenta nos últimos dois meses de preparação, normalmente? Normalmente, assim, normalmente os atletas, quando começam a baixar o déficit calórico, começam a cair bastante o peso. Então, comigo acontece da seguinte forma, toda vez que começa a preparação, faltando 12 semanas para competir, 10 semanas, o Rocha baixa meu carbo e ao invés de meu peso cair, meu peso sobe. A gente chega a ganhar ali, faltando 12 semanas, até 3, 4 quilos. Sempre com muita densidade e a cada semana a pele mais colada. Então, é bem ao contrário, quanto mais meu carbo baixa e a gente só faz 4 refeições sólidas, né? São duas intercaladas de whey entre as refeições. Mas é mais ou menos nessa pegada, entendeu? Mas é só que totalmente diferente de todo mundo, né? Normalmente o peso cai e o meu continua subindo. Sim, do Amistis, que é o Sernawa. Como é que você entende sobre o carboidrato, né? Quanto de carboidrato você come nas últimas semanas? Nos últimos 2 meses. A gente fica praticamente... Entendeu, né? Oito semanas... É, oito semanas ali com 600 gramas de arroz. É, que são 200 divididas em 3 refeições, né? 200, 200, 200. Na Trirasa, da Diveste, Trirasa. Então, o Amistis, que é o Sernawa, né? Mulher, você também está com os 10 anos. Mas, próximo do campeonato, tudo diminui mais ainda? A gente diminuiu ele faltando 2 semanas, 3 semanas, o máximo. Mas, às vezes, a Trinadélio não fica muito distante disso. Sempre ali, tira no máximo 200 gramas de 600. O que você quer, né? Da Puxa, não tinha 30 gramas, 30 gramas. Doce só, né? Estou dando uma etaslaca para a Dukta. E esse é um químico muito claro. Esse é um químico muito claro. Esse é um químico muito claro. E, tipo... Como é que você entende sobre o... Sobre açúcar, no caso? Como é que você vê isso? Sobre doce? Cara, eu não respondo bem com doce. Com nada que seja com açúcar. Como é que você recebe? Principalmente com refeição livre, por exemplo. A gente tem praticamente toda semana uma refeição livre de até 2 mil calorias. Só que eu prefiro comer sanduíche que responde muito bem com o meu físico. Ou por pizza, hambúrguer. É, pizza, hambúrguer, isso responde. Mas eu sempre prefiro optar pelo hambúrguer. Isso. Na próxima refeição livre a gente tem que levar ele lá no madeiro. Depois de uma refeição livre, a gente tem que levar ele lá no madeiro. Ou seja, quando a gente tem o que fazer, a gente tem que levar no madeiro. O Madero é o mestre do Católico Mibili, a gente está ligando com o Católico de Parágrafos Ele conhece? Ele já foi É o melhor de todos Ele está tentando não comer, ficar limpo até o dia da conversa E sobre a preparação dele, o que ele está achando de preparação? Aqui no Brasil, o que ele achou diferente, porque eu acredito que tem alimentos aqui que sejam diferentes de lá Não sei se eles... O Brasil... Minha pessoa inspirou isso, o Epitânia Sim, aqui no Brasil tem que refazer, né? Reconstruir o método alimentar dele No primeiro mês, o meu corpo não estava preparado para restaurar a quantidade de carne e goiádias No primeiro mês, é muito difícil para ele comer tanto carne de boi e peixe aqui no Brasil Porque na Rússia, ele só comia carne de peru, sabe? A carne de peru... É difícil para aqui no Brasil E aqui é mais difícil encontrar E no primeiro mês, o meu corpo foi muito ruim E no primeiro mês, foi muito difícil para ele E no primeiro mês, foi muito difícil para ele Mas agora, o corpo já se adaptou e praticamente comem todos os dias peixe e rango E frango ele não comeu E agora está faltando o quê? Quanto semanas para ele competir? Você não tem ideia, você tem as taiotsas? Um... Um mês Um mês Um mês Oito semanas, mais ou menos A dieta agora está muito restrita ou ainda está tranquila? O César mandou um programa para ele que em cada refeição come mais ou menos 200 gramas de carboidrato Ele quer estar bem Ele quer estar bem para o dia da competição Ele quer competir bem Ele quer competir bem Ele quer competir bem A melhor forma possível Ele está gostando do plano, do planejamento do César e com quem está trabalhando Como você vê esse esquema? Eu gosto muito disso Agora tem dois meses de competição Agora está faltando dois meses para a competição E o César mandou um produto saudável? O César mandou um produto saudável? O César mandou para ele comer doce O César mandou com banana e iogurte Tipo, comer banana e iogurte O César gosta de trabalhar com frutas O César gosta de trabalhar com frutas O César gosta de trabalhar com frutas E o César gosta muito do César Ele respeita muito do César O César gosta de trabalhar com o César O César gosta de trabalhar com o César Tem um tempo que a gente já está trabalhando Não é tão distante Mas é mais ou menos isso É só pegar E a parte de treino E o César também O César ele está fazendo E você vai ter uma treinadora Agora ele está treinando como ele treinava na Rússia. Ele está treinando o mais pesado possível e vai treinar assim até o dia do campeonato. Porque ele acha que muitos atletas cometem esse mesmo erro normalmente. Eles diminuem o peso. Eles diminuem o carboidrato e diminuem o peso. Mas quando você começa a diminuir o peso, o seu corpo entende que você não está sendo tão requisitado. Então o corpo entende que pode perder músculo. Por isso você tem que tentar manter as cargas até o dia da competição. Então você não perde músculo. Você não pode treinar duas horas como antes. Você não vai treinar duas horas como antes. Tem muita chance. Ele faz o tipo de método que eu faço. E que realmente a maioria dos atletas cometem o erro. É que começam de certa forma a afrouxar na reta final de preparação. Baixar a carga. E isso acaba perdendo toda a densidade. Então eu gosto e sinto que a resposta do meu físico sempre foi com quantidade de volume de carga. Sempre trabalhei dessa forma. E tenho certeza que pelo relato dele ele trabalha no mesmo segmento. Quando você está na última semana, por exemplo, para subir no palco. Você faz treinos de musculatura separadas. Um dia de cada uma. Ou você faz full body? Não. A gente continua fazendo a pegada de um grupo muscular por dia. Só faltando dois dias que a gente faz um full. Mas ali até 98% da reta final é sempre um grupo muscular por dia. A sua perna que é o grupo muscular que a gente inflama bastante. Tem muita inflamação por conta do treino. E aí eu acabo precisando de mais tempo de recuperação. A gente corta ali faltando 10 ou 11 dias de competição. A gente está aqui na cozinha e preparando a comida e ele quer te fazer uma pergunta. Mas aqui são os produtos que você tem que fazer. 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 No dia da competição, qual é o alimento que você usa para te encher? Muita gente usa pão, usa aluno. O que você prefere? Para ter o pump ali na hora? Na hora a gente só joga uma bomba de sódio. Normalmente a gente joga batata rufo. Isso também responde comigo. Normalmente tem atletas que respondem mais com doce. Eu sinto que embaixo meu físico com doce na reta final. Então eu só jogo uma bomba de sódio nesse sentido. Eu gosto sempre aquecendo com ela. Não jogo muito na prévia. E guardo um pouco mais para assinar isso. Batata, sal... Não, é isso. É o básico, né? Batata, sal... É, e principalmente no carbamper. Comer o carbamper a gente costuma carbar no máximo 24 horas antes. A gente não... A gente não deve levar o seu golevo todo dia, né? É, e normalmente não é porque a gente é ovo que tem que comer 2, 3 dias carbar não. Eu gosto de carbar 24 horas antes e bem pouco também. 200 gramas, 150 para refeição. Só. Eu vou... O que é isso que dá agora, Tana? Choeira, né? A carne fica de repouso aí 2 horas. 2 horas mesmo? Não. 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 Ele já tá... 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 Ele já tá pronto. Ah, ele tá ligeiro. Tempero pronto? Tempero pronto? Pronto? Tempero pronto? Tempero pronto? É... Para ter feito com a... O que é isso? Isso? Isso é o que ele fez para a câmera. Marinhando 2 horas. Aquilo ali já tá pronto pra gente... Pra gente fazer agora e comer. É... Isso aqui ele vai deixar na geladeira. Marinhando 2 horas. E aquela ali ele já deixou de manhã cedo pra gente poder comer agora. Top. Coisa boa. Vista ligeiro, né? É... Já pegou o feeling do Brasil e já tá aceleradão. São Paulo. São muito bom. O meu segredo mais importante é a... É a minha... É a minha... É a minha esperança. O significado do nome da esposa dele é esperança, tá? É muito bom quando a família trabalha em um lado. É tipo... É muito importante que a família trabalhe junto no mesmo objetivo. Nós obvimos que a nossa vida é um esporte. A gente... Ambos entendemos que o nosso objetivo é o esporte. Tudo o que acontece aqui em casa, ela é a grande responsável. Tudo o que acontece aqui em casa, ela é a grande responsável. Tudo sobre o trabalho da casa, sobre a preparação de comida, tudo. O que ajuda ele é ela quem faz. As pessoas se dão tuitos. E a... A mulher é que faz isso aqui em casa, né? A mulher é que faz isso aqui em casa, né? O homem, ele trabalha, né? Ele faz tudo para que a casa tenha esse suporte. O homem, ele trabalha, né? Ele faz tudo para que a casa tenha esse suporte. Quem deve ser a casa. Quem deve ser a casa. Ah! Ele entende que muitas mulheres no Brasil entende que tem que ter uma empregada doméstica. Sim. Só uma cultura diferente. Só uma cultura diferente. Nós, na Rússia, em geral, a mulher trabalha em casa. A mulher trabalha em casa. E o homem, ele trabalha em casa. Normalmente, na Rússia, em geral, a mulher cuida da casa e o homem, então, ele trabalha. Sim. E por isso, eu muito obrigado e espero que a mulher não recebeu esse suporte na comida. Olha, muito obrigado que a esposa dele prepara essa comida muito boa. Ele está fazendo uma empresa aí no meio da câmera, hein? É duas coisas. Ou é amoroso demais ou é feiberda. Deixa eu dizer uma vez. Liba-te. Eles dão pela rua dela. E aí? Liba-te. E eu tô te nalibu. A mulher é só o que ela gosta. Ela tem tudo o que precisa, tá? E aí? E aí? O que tu acha? Já vi que tem algumas coisas. O molho, por exemplo, a gente não usa. É. Diferente, né? Muito raro a gente usar. Ixi, eu acho que é só em restaurante, eu acho. Normalmente, no dia a dia, o que eu uso de tempero? É natural, limopepe no máximo, alho, cebola e mais nada. Entendeu? Bota ali em sal, carne? Sal, poio. Então, no lugar do sal e tá pondo shoyu. E aí? E aí? É... Conjunto? Não, é que é que mais vai essa pra Brasília? Giorgininho. Giorgininho? Giorgininho. Giorgininho. Giorgininho, dá. Giorgininho. Ele tá falando... Ele não falou de ólogo, não tá saindo muito bem, não. E o que que você sentiu? Na verdade, como que na verdade na Rússia, você recebe visita, recebe com frequência, conheceu o povo? Porque aqui no Brasil, às vezes dependendo da região, conheceu ontem, amanhã tá dentro da nossa casa, a gente tava fazendo churrasco, mas dessa forma. Tem lugares do Brasil que é assim. Lá funciona dessa forma? Giorgininho, tá? Giorgininho, tá? Não dá pra isso, mas tem uma churrasco, né? Por exemplo, se a gente estivesse na Rússia. A mesa seria redonda. Se tivesse um suco. Aí teria uma sopa aqui. Se tivesse um outro churrasco, talvez. Tem alguma outra coisa, tipo... Tivesse um pão quente, teria os acompanhamentos, saladas, tudo na mesa. Você dá quando... Se tivesse uma churrasco, ou se tivesse gostado, você tem uma churrasco. Sempre que eu vi, por exemplo, fiz uma filmagem, ou viria um visitante, você faz uma mesa aberta, assim, entendeu? Com bastante comida. Como eu falei, na Rússia, é mais difícil você receber visita de amigo. Hum... Rússia é um pouco mais fechado. A Rússia é um povo mais fechado. Aham. É tipo, é difícil convidar alguém pra casa. Aham. No Brasil, um cara pode ter muitos amigos. Aham. No Brasil, um cara pode ter muitos amigos. Aham. Aham. Para o russo, um amigo, um amigo, é só quem pode... Quem pode te falar de noite, e ele te irá de qualquer lugar. Tipo assim... Para o russo, um amigo é aquele cara que você pode ligar no meio da noite, e ele vai sair de onde ele estiver pra te socorrer. Aham. Aquele cara que pode vender o carro dele pra te dar o dinheiro pra te ajudar, entendeu? Isso é o que significa, tipo, uma amizade verdadeira. Aham. Aham. E esses caras que você convida pra tua casa. Aham. 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 ele fala na cara para a pessoa se ele não gostou de alguma coisa. Por exemplo, a gente conversou, conversou, trocou ideia. Eu posso te dizer, meu amigo, nós com você não подходamos, eu não vou te conversar. Você pode chegar e dizer assim, cara, a gente não vai ficar com a tua cara, não se deu bem, não vamos mais trocar ideia. Brasileiros, eles não querem ver a pessoa. A gente entende que brasileiros não querem confrontar ou magoar o cara, deixar o cara chateado. Ele nunca vai dizer assim, você é um cara ruim. Eu acho que Bruna é muito escromo, ele está muito bom. Mas ele acha que você é um cara muito legal, tá ligado? Isso é muito bom. É, o segmento dele é legal falar disso porque às vezes a gente vê de uma forma diferente. Eu estava conversando com o Braguinha a forma de pronúncia dele, de como pronuncia, de como conversa, pra gente a gente fica meio assim, mano, será que estão brigando? Então acaba sendo uma conversa normal, e vendo ele falar dessa forma é o mesmo tom como se estivesse conversando só vocês dois e a gente vê realmente só o ritmo, a forma como pronuncia lá e a vivência de vocês. Quando eu cheguei lá, cara, 17 anos atrás, né? A impressão que você tem é essa, todo mundo está brigando. Por exemplo, uma coisa legal. Eu chamo o Russo pra comer na tua casa, que faz a comida, a maior expectativa é que o cara vai gostar. Aí tu pergunta pra ele, pô, e aí, gostou? Ele não. Cara, se ele não gostou, ele vai dizer pra mim. Então, meu amigo, você quer Nutella, não chame não. Você gosta de risco de magoar. O cara, eu estou... Aí tem essa prática. O Caco, o Panáveris, existe bem... Neleuviu, tem muitos casados. Não vou comer, não gostei, tá ligado? É, nem aqui não. Aqui é diferente. Termina de comer tudo, vai embora e comenta em casa. Não, existe em Brasília e tá. Comenta em Brasília e comenta em Brasília e comenta em Brasília e comenta em Brasília. Mas essa aqui tá top. Essa aqui tá top. Essa aqui tá? Exacional. E eu dou uma lima de panela pra ir tomar uma tabela ali. Não, não. Provavelmente não deve ter gostado da comida, precisa falar isso também. Ah, essa aqui tá muito boa, essa aqui tá top. Exacional. Muito bom, é diferente o gosto daqui, porque aqui a gente faz com mais o basicão. É dois temperinhos ali natural, sal, alho e cebola e acabou. O que você tá falando? O que você tá falando? O que você tá falando? Mano, ele tem 25 anos e treina de verdade, assim, 4 anos. Ele treina tipo 4 anos pra competição, por exemplo. Eita. Tu vai ficar maluco agora. Se você tá falando, eu te quero levar essas práticas e retroxões dela. Ele tem 25 anos e acabou de fazer. Quantos anos você treina musculação? Escolha o caralho, você treinaram isso? Eu treino 4 anos na cena. Ele só disputa o campeonato há 3 anos. Com 19 anos ele começou a treinar. Com 19 anos ele começou a treinar. Mas de maneira de verdade mesmo. Vai fazer ainda 5 anos. É muito tempo, é pouco tempo demais. 3 anos só de competição com esse tamanho e essa maturidade. E a idade, né, cara? É, com 16 anos ele tinha 50 de quilos. Quando eu estive na primeira jornada, eu muito descervava-se e eu era mais saudável. Quando ele... No começo, né, da sua competição, ele comia muito açúcar ainda. Eu não sabia muito de nada. Eu não sabia de nada. Eu comia muito doce. Eu achava que era normal comer sorvete e depois 2 dias sair na cena. Ele achava que era normal, tipo, comer sorvete e subir no pau. Quando ele começou a conhecer pessoas novas, começaram a dar pra ele a mentalidade correta do esporte. Isso é muito importante. Passou a ter outra visão, né? É, começou a entender melhor a visão. É isso. O pessoal mais velho, né? O competidores mais antigo, acabaram dando a experiência pra ele. E é outro caminho, né? Então ele acabou estreitando, né? Ele tá falando que quando pós a doutorada, ele é pequeno. Bicho é humilde, né? Bicho é humilde pra caralho, né? Humildade mesmo. Eu sou colega com os animais. Quantos anos você treina? Fiz 30 anos. Treinado? De competição? Não, treinado. Treinando pro fisicoturismo, 7 anos e meio. Sam's Parovina. 7 anos e meio. Eu tinha umas animais com dor. O que você fazia até isso? Antes disso? É. Eu comecei, na verdade, a musculação ali por volta de uns 13, 14 anos. Eu nasci, eu vivi, 13, 14 anos. Mas nessa época eu só lutava. Não é tatuagem, não é tatuagem, não é tatuagem. É, então fazia mais funcional, não era nada específico pra crescer grupos musculares específicos, entendeu? Então era mais pra preparação. Era funcional, não treinou, foi assim. Mas pro fisicoturismo tem isso, 7 anos e meio. Modelhar fisicoturismo é até 100 farolimais. Mas no Brasil, a gente tem um pensamento... Na Rússia a gente tem um pensamento... Na Rússia a gente tem um pensamento... ...que o atleta, né? ...que o atleta não é importante ter mídia social. Ele está falando que na Rússia o povo lá não dá muito valor às redes sociais, entendeu? Tipo, se o atleta vai se preparar, sai três meses e volta e mostra a forma dele. E que no Brasil e no mundo, de certa maneira... De certa maneira, agora não. Agora ele já se mostra e acha que isso é um grande erro que o Russo comete. De não mostrar a preparação e acabar... E assim, e aqui, infelizmente dessa forma, eu acredito que acaba privando de acabar de ganhar patrocínio, investimento, não sei se as empresas pensam da mesma forma daqui. Mas aqui se você não tem mídia, você tem que acabar conciliando tudo. Uma vida como atleta e a vida como o vlog, levando a informação pro público, próprio para a criança, para o adolescente, que quer entrar na pescolação, que quer a qualidade de vida melhor. Então, aqui trabalhando dessa forma, senão muito dificilmente você será um cara patrocinado e bem remunerado. E de três meses de preparação final? É, esses três meses seus de preparação final é a melhor fórmula da família. Então você tem que ficar mostrando, né? É isso. É muito bom você mostrar. Estou pronto de contrato no Pato Gatovico. Porque aí você até consegue um contrato de patrocínio ali para preparação. Nesse caso de pessoas na Rússia, por exemplo, para ter dinheiro na pescolação, продaem um carro. Tipo o nosso povo lá na Rússia, por exemplo, para ter dinheiro para preparação, vem um carro. E quatro meses eles não aparecem na internet. E nesse período de preparação, quatro meses, nem vai na internet aparecer na internet. Depois eles vão para o campeonato. Então eles vão para o campeonato. E por exemplo, perde, né? E os pedidos que eles fizeram tudo para preparação, mas... E aí se ele derram, ele acusa o juiz... E essas coisas todas, entendeu? Ele fica descoberando. Sobremente eles fazem isso, com quem não tem muito boa genética. Mas ele acha que as pessoas que fazem isso são pessoas que não têm muito boa genética também. É preciso adecuado os seus planos. O cara tem que ter um sentido pessoal, né? É, para saber que realmente o resultado foi justo, né? Eu acho que ele vai entender que o mais importante do bodybuilding é a disciplina. Acho que você entendeu bem ele, que o mais importante do bodybuilding é a disciplina. Você não pode dormir duas na manhã e achar que no outro dia você vai treinar bem. Tua vitamina, comida, treino, sono. A disciplina é a mais importante. Você pode até não ter tão boa genética. Mas se você tem uma excelente disciplina. Você pode ter chance de ganhar um cara que tem uma genética muito boa. Do novo estado? Quando ele mudou de cidade. Ele deixou a namorada, deixou a família. Eu tinha pouco dinheiro. Eu cortei a sua casa. Havia apenas uma plica. Ele era em um apartamento. Só tinha uma pia, uma banheira e uma cama. Eu estive com taracãs. E tinha barata pra caramba. Foi zima. Aí era frio, né? No inverno. As minhas escolas não fechavam. As janelas não fechavam direito. Ele colocou cola na janela pra poder fechá-la. Mas ele estava muito motivado em ganhar campeonato. Então ele começou a trabalhar como personal trainer. E era muito pouco dinheiro. Eu comia bananeira, arroz e ovo. Ele tinha pouco dinheiro para comer bananeira, arroz e ovo. E mesmo por isso, durante 2 meses, ele conseguiu ganhar 8 kg. Só com isso, em 2 meses, ele conseguiu ganhar 8 kg. Eu falo isso. Se você tem uma vontade muito grande. Você consegue, desse pouco recurso, extrair o máximo. É isso mesmo. É isso mesmo. Trabalhar duro, não tem como. É o que a gente falou. Se trabalhar duro... E hoje muitos atletas, por exemplo, tem o suporte, tem a oportunidade. E acabam não trabalhando duro. E acabam perdendo, às vezes, esse contrato. Porque não conseguem mostrar o serviço, sendo que tem tudo na mão. Então isso é uma mentalidade. É muito foda. Então, rapaziada, como vocês puderam acompanhar. A gente acabou tendo, de certa forma, uma resenha aqui na Casa do Russo. O Dr. Felipe também. Agradecendo ele também por estar sempre com a gente. Conhecendo mais a rotina dele, como funcionava toda a trajetória dele lá. Essa mudança dele aqui para o Brasil. A preparação dele. Tudo de uma forma geral. Se vocês vão acabando conhecendo. Tirando algumas dúvidas que vocês com certeza teriam aí em casa. E quero saber de vocês também, se vocês querem ver mais esse trabalho com ele. Um próximo vídeo, sei lá, a gente comendo. E depois partindo para o trem. Então deixa nos comentários aí. A gente com certeza vai estar fazendo esse segmento. Caso vocês concordem também. E agradecendo esse meu querido Russo, Dr. Felipe. Obrigado demais. O pai se quebrou o apartamento. Salve. Agradeço a todo mundo pelo carinho. O Russo por ter recebido na casa dele. E vamos meter mais aí com o Russo. Presta a competir. Buscar esse ProCard dele. Muito obrigado por vocês terem vindo aí. Muito obrigado por vocês terem vindo aí. Muito obrigado por vocês terem vindo aí. Nos sentarem, né? Estão vendo o vídeo. Peixe seus comentários para vocês. Entrevam nos comentários. Façam perguntas nos comentários. E a gente vai responder tudo. E o médico vai dar boas recomendações para vocês. Muito obrigado, galera. Valeu, pessoal. Valeu, rapaziada. Inscreva-se no canal. Deixe seu comentário positivo. Que a gente vem produzir mais conteúdo para vocês. Valeu.